Então, mais uma dica importante aí, tá vazamento de água e o Celta 2009 aí, beleza? Ele costuma dar muito, estragar muito esse flange aí, ó, beleza? Esse flange apodrece muito fácil, beleza? O flange da água aí, ó, do Celta, já vou mostrar pra vocês onde é que vai, beleza? Aqui já tá o novo, tá? Certinho, marca Valclay, né? Cuida com o barato, o barato sempre sai caro, beleza? Nunca explorar, mas cobrar o preço certo e colocar peça boa de marca, né, beleza? Pra não dar retorno aí, tá certo? E aqui, ó, o flange, onde que vai, Adriano, esse flange? Beleza, esse flange vai aqui, ó, beleza? Vai aqui em cima aqui, tem alguns parafusos pra soltar aqui, não é difícil de trocar, tá? Beleza, aí vai essa mangueira aqui, uma mangueira aqui, beleza? Não é difícil de trocar esse flange aqui, beleza? Pra quem gosta dá pra trocar em casa, pra quem não gosta, né? É, fica meio assim, não é bom tá mexendo, beleza? Bom, certo é levar numa mecânica, por quê? Porque eu quero dar mais uma dica, aí depois que troca ali tem que fazer a sangria no sistema Onde que a gente faz sangria nesse motor aqui? Por onde que a gente pode fazer? Vou dar uma dica muito interessante aqui, ó Pelo sensor temperatura da água Toda vez que se troca qualquer mangueira, tira a água Tira o conector aqui Solta o sensor Tira fora o sensor, coloca a água aqui Até vazar no sensor temperatura da água Fica embaixo da bobina de ignição Tira o sensor Coloca a água no motor frio, tá? Deixa vazar Vazou? Escorreu bem a água? Fecha o sensor, coloca Bota no nível Deixa um pouquinho aberto Quando o motor começar a aquecer, tu fecha aqui A ventoinha, o carro, o motor já vai estar sangrado Ou tirar do ar certinho, tá bom? Abraço É mais uma dica aí, Adriano O cinema do Adriano Mecânica, beleza? Valeu, abraço